No curso do Saber Direito dessa semana você aprende sobre filosofia do direito e a modernidade. Quem fala sobre o tema é o professor e advogado Rocine Correia, agora no Saber Direito. Estamos de volta com alegria para mais um encontro em que versaremos as controvérsias da autoridade e da liberdade na construção da filosofia do direito do mundo moderno, pensando o problema em torno das figuras consulares de Thomas Hobbes e de John Locke. Não por acaso, ambos ingleses. E há de se compreender que este mundo em construção passou pelo exercício de hegemonias que levaram o centro da autoridade a Portugal, a Espanha, a Holanda, terminando por fazer com que a Inglaterra chamasse para si, o Reino Unido chamasse para si, esse magistério sobre o mundo perduradouro, porque só foi objeto de uma substituição ao término da Segunda Guerra Mundial com a ascensão histórica dos Estados Unidos. E estas duas figuras, Thomas Hobbes e John Locke, ambas ingleses, marcaram decisivamente o século XVII e os séculos subsequentes, porque vão construir teorias sociais e essas teorias sociais girarão em torno da centralidade da autoridade em Thomas Hobbes, da reivindicação da liberdade em John Locke. Mas Thomas Hobbes e John Locke responderam às circunstâncias complexas que precisam ser esclarecidas no tocante a esta marcha construtiva da modernidade, que não se resolve de imediato, porque a solução final é política e estará presente somente na Revolução Francesa de 1789. Há de se sublinhar que um fenômeno extraordinário desta luta pela hegemonia ali se registra, porque o rei de Inglaterra realiza embates com a Espanha, embates com a Holanda, em busca desta reivindicação de que a Inglaterra se faça presente de maneira central nessa reivindicação pelo exercício da hegemonia do mundo. Só que as políticas reais na Inglaterra vão conduzir a um desgaste pelo tipo de exercício de autoridade ali desenvolvido, que faz com que o rei, de maneira desabrida, multiplique impostos em desfavor da nobreza, em desfavor do comércio, em desfavor de todos, desde que favoráveis à sua política, de guerra em uma ou duas frentes, levando a um cansaço da sociedade quanto a esse centralismo ali registrado. O que acontece é que, na década de 30 do século XVII, um sinal de resistência emerge na vida inglesa, e esse sinal de resistência chama-se Oliver Cromwell, que é alguém da média nobreza, com formação em escola militar e que termina eleito para o parlamento. A vida do parlamento naquele tipo de sociedade se dividia em duas possibilidades, do breve ou do longo parlamento, e essas possibilidades eram demarcadas pela convocação real. Essa convocação real, no caso da França, com os chamados Estados-gerais, é absolutamente reveladora. Quando o rei de França, às vésperas da Revolução Francesa, convoca Estados-gerais, há mais de um século que nenhum rei os convocava. Quando havia convocação de Estados-gerais, havia eleição para o parlamento. O parlamento, eleito, se reunia durante um mês em Paris e propunha políticas ao rei ao final de um mês de funcionamento. Essas políticas não eram políticas cogentes, o rei não estava obrigado a realizá-las, recebia a título de sugestão à coroa. E, dissolvido o parlamento, o poder absolutista se desenrolava com a naturalidade de sempre. Por isso que, há mais de um século, ninguém convocava Estados-gerais na França. A Inglaterra, com o breve e o longo parlamento, se ressente desse tipo de estratégia real e concentracionária de poder. Mas, com a eleição do parlamento da década de 30, Oliver Cromwell lidera uma resistência à política real, que vai levar a um tipo de condicionamento. Significa dizer, o rei precisa de recursos para fazer a sua política de guerra? O parlamento, que reivindica para si, não a condição de breve, mas a condição de longo ou permanente parlamento, concederá em favor dessa política, se alguma competência real for objeto de renúncia ou de desistência, para que ela seja transposta ao parlamento. Esse tipo de barganha leva a concessão financeira para o rei, a conferência dos tributos que ele deseja, mas perde o rei uma competência decisória, política e administrativa. Essa política é levada até o limite. E que limite é este? O limite em que o rei compreende que a fortificação do parlamento representa uma diminuição de sua autoridade. e lança a mão de um golpe de força para fechar o parlamento, sem imaginar a reação que dali decorrerá. Que significa a organização do Exército do Parlamento, liderada por Oliver Cromwell, que vai conduzir a três guerras civis nessa década de 30, ao final das quais o rei, preso e julgado, será objeto de um regicídio, será, afinal, enforcado e abrindo um capítulo novo na história da Inglaterra. Que capítulo novo é este? O estabelecimento de uma república militar, uma república castrense, e vai se ter república, porque, apesar da pressão para que Oliver Cromwell aceitasse o que lhe parecia simpático, a coroa, os seus companheiros de guerras civis, advindos da escola militar, lhe recordam que, desde muito jovens, aspiravam, na verdade, a uma república e não a um novo monarca, e ele, então, é consagrado lorde e protetor da Inglaterra. E o que isso tem a ver com Thomas Hobbes? Tem tudo a ver, porque Hobbes era protegido da nobreza, preceptor de seus filhos e netos, e alguém que vai viver a sorte da realeza, que vai exatamente para o exílio em França, onde permanecerá por longo tempo e ele integrará esse governo no exílio, sendo preceptor, pedagogo, educador dos herdeiros presuntivos da coroa. E, do outro lado do canal da Mancha, Thomas Hobbes, que tinha uma vocação de físico, que tinha uma vocação de matemático, é desafiado a criar uma explicação do que acontecera na Inglaterra, que causar essa perplexidade diante do que parecia ser a estabilidade da coroa e que levaram a estes surpreendentes acontecimentos que, durante uma década, estremeceram a Inglaterra e terminaram por conduzir a queda e a morte do rei. É quando Thomas Hobbes vai se transformar em filósofo do direito, em filósofo da política, e vai escrever o essencial de sua obra nestes domínios, com Do Cidadão, Tratado de Direito Natural, Leviatã, o Grande Parlamento, e diálogo entre um filósofo e um jurista. E a explicação de Thomas Hobbes remete a um resgate renascentista da ideia de contratualismo, que não é moderna, porque, de fato, no Renascimento se resgata uma ideia grega de que a sociedade resultara de um contrato social. Só que essa ideia, no mercado, no embate das representações jurídicas e políticas, fora derrotada na Grécia Antiga, porque a forma oficial de interpretação da vida social, jurídica e política ali presente, se torna, precisamente, a forma organicista e não a forma contratualista, porque ao mundo grego interessava, não a liberdade subjacente ao contratualismo, interessava a autoridade presente na ideia de Estado, e a cidade ali organizada é cidade-Estado. E o organicismo significou o quê? Precisamente, a afirmação central do grande organismo e sua autoridade e a submissão de todas as partes constitutivas a essa autoridade central, que poderia lhes amputar caso passassem a ter uma atitude antissocial. O que era, portanto, o organicismo? É visão orgânica da sociedade guardada por uma autoridade central. E o que era contratualismo no mundo grego, como voltaria a ser no mundo renascentista e moderno? A ideia de que a sociedade antecede o Estado e que, por quaisquer razões, em sua liberdade, o institui para que a autoridade funcione em favor de sua liberdade. E é este resgate do contratualismo que vai, não por acaso, se manifestar no Renascimento. Não por acaso, por quê? Porque o Renascimento é aquele cenário, aqui eu já me reportei, em que se tem a busca da construção da emergência histórica central do indivíduo. Até então, o indivíduo estivera subordinado às formas coletivas de vida, na horda, no bando, no clã, na família, na comunidade, no grupo. Mas agora, o que ele quer em si mesmo, como aquele que não se divide mais, é a autonomia, a vontade e a liberdade para o seu magistério diante da história, para a sua afirmação diante da história. E esta centralidade do indivíduo reclama, não o organicismo, sim o contratualismo. Porque é o contratualismo que parte desse suposto de que a sociedade antecede o Estado, o institui em seu favor, diante de um pacto, de um contrato, de uma convenção celebrada por indivíduos. E é por isto, então, que Thomas Hobbes vai explicar o contrato social a partir de uma perspectiva que resgata não o organicismo, que afirma sim o contratualismo, mas dentro das ambiguidades de seu pensamento. Porque o pressuposto robesiano, qual é? De que no Estado de natureza existira a guerra de todos contra todos. E que esta guerra é que precisará ser explicada em sua solução, para que daí decorra uma compreensão do pacto social. Essas nuances do pensamento robesiano serão, por nós, de maneira mergulhante examinadas e esclarecidas para que se compreenda que trânsito sinuoso ele faz entre organicismo, contratualismo e organicismo. Autoridade, liberdade e autoridade. Mas agora eu preciso de um momento para que eu possa responder a uma relevante pergunta de um aluno quanto a matéria até aqui versada. Neste mundo de afirmação central da autoridade, o que restou para a liberdade? De que perspectiva podemos nós retomar a abordagem de Thomas Hobbes? Desde aquela que nos permite colocá-lo na galeria daqueles que estão trabalhando no sentido da desconstrução da tradição de pensamento aristotélica. Já nos reportamos à ideia de que Nicolau Maquiavel, quando definiu política como a arte de governar, suprimindo a dimensão ética sublinhada por Aristóteles, que a tinha como a arte de bem governar, deu a partida em um processo que durará muitos séculos. Mas Thomas Hobbes se insere nessa trajetória porque a dimensão anti-aristotérica do seu pensamento reside na visão que ele constrói do estado de natureza. Porque ali o homem-lobo é, por definição, antissocial. O princípio desta visão lupina do homem no estado de natureza é um desmentido significativo do postulado aristotélico. Na medida em que o homem-lobo não pode se encontrar, na medida em que o homem-lobo não pode conviver, na medida em que, em fazendo, com garras e guiado pelo medo e pelo instinto, a sua atitude de agressão e de violência, submisso a uma regra definitiva, matar para não morrer. Esta visão lupina vai permitir que Thomas Hobbes construa a legenda que ficará associada ao seu pensamento. O homem é o lobo do homem. Entretanto, há de ser destacado que esta legenda, intimamente associada ao pensamento roubesiano, não lhe pertence. Trata-se de um verso, de uma tragédia de Plauto, teatrólogo romano, de que ele se serviu sem remissão necessária à fonte. De toda sorte, o que interessa é a compreensão de que esta visão do estado de natureza, como de guerra de todos contra todos, é que vai permitir a Thomas Hobbes postular a ideia de transição do estado de natureza para o estado social. E essa transição roubesiana significa, precisamente, a recorrência ao ente, que ente é este, o estado, que ele simboliza pela figura de Leviatã, que é um monstro bíblico do Antigo Testamento, presente no livro de Jó, que tem a característica de ficar cada vez mais robustecido quanto mais agredido é. Esta metáfora é absolutamente reveladora no pensamento roubesiano. Ele está postulando, na verdade, a centralidade do estado na disciplina da vida social. E, ao recorrer ao Leviatã, o príncipe do estado é o soberano. E ao soberano é devida à mudança. Que mudança é essa? A transição desse estado de natureza, hipoteticamente lupino, em que o homem é o lobo do homem, para uma vida disciplinada, regulada, garantida pela presença do Leviatã, devida à mercê do soberano, que vai recolher o suporto excesso de liberdade de cada um dos homens lobo, para lhes devolver, já puramente homens, e não mais lobos, certeza e segurança. Trata-se de um ato mercantil, de um câmbio, de uma troca, em que se entrega, roubesianamente, a indevida liberdade de seu excesso, para que se obtenha, em contrapartida, o necessário sentimento de certeza, o necessário sentimento de segurança, numa vida já sob o estado social, não mais no estado de natureza. reveladoramente, há de se compreender que Thomas Hobbes, nesse instante, se torna o ideólogo da ideologia da segurança, que vai desembarcar no direito moderno, haja vista que, em grande medida, sobretudo depois da Revolução Francesa, ele vai se revelar, na sua dimensão positivista, um direito intimamente compreendido com o mito da segurança jurídica, descolado, divorciado, em grande medida, do ideal intemporal e multimilenar, que o persegue, desde os estoicos no mundo grego, de que ele seja um instrumento, da busca, da efetivação, da justiça entre os homens. Justiça esta, cuja reivindicação universal e intemporal está associada a esta aspiração da harmonia universal e está presente nos códigos religiosos das mais diferentes tradições, inclusive neste de natureza judaico-cristã, na Torá e na Bíblia, onde se prescreve aos que têm fome e sede de justiça o encontro das bem-aventuranças. De fato, o que se tem na visão robesiana é a exaltação do Estado, este Leviatã, que cumpre um papel que é o desmentido de Aristóteles. Qual é o papel do soberano? Qual é o papel do Leviatã? Qual é o papel do príncipe do Estado? Transformar o homem-lobo em homem. Significa dizer, torná-lo de antissocial, que era no Estado de natureza, em social, que passa a ser sob o governo civil, sob o Estado social. Em última instância, em Thomas Hobbes, quem torna o homem social é o príncipe. Quem torna o homem social é o soberano. Quem torna o homem social é o Estado. Enfim, é o Leviatã. E este homem social vai viver, sob que legenda? Vai viver sob essa renúncia da liberdade com o suporto encontro da segurança, segundo uma regra geral. Que regra geral é essa? Só se é livre, onde? Só se é livre, no soberano. significa dizer, há um pressuposto de que esse desaguadoro das expectativas da liberdade se encontra na autoridade. O que, em certo sentido, é uma antinomia. Em certo sentido, ali vai-se ter exercício da autoridade com a suposta entrega da segurança mitigada, profundamente mitigada, à liberdade, porque a liberdade está associada à ideia de emergência histórica do indivíduo para que ele possa exercer sua autonomia, para que ele possa exteriorizar a sua vontade, para que ele possa afirmar a sua liberdade. E o Estado social hobbesiano está profunda e intimamente vinculado à ideia de exercício central da autoridade por meio do soberano, por meio do príncipe do Estado, por meio do leviatã. O que se tem, portanto, em perspectiva é que esta explicação de Thomas Hobbes, oferecida à corte no exílio, vai estar cercada de intrigas e de ciúmes, porque na Inglaterra real e concreta há um processo profundo de mudança neste cenário desta república despótica, castrece militarista, conduzida por Oliver Cromwell, e Oliver Cromwell vai ser o construtor do Reino Unido e da hegemonia da Inglaterra sobre o mar e o comércio sobre o mundo. banho de sangue na Escócia, banho de sangue na Irlanda e a comunidade britânica de nações vai nascendo e se afirmando para que dispute e rechame para si o exercício dessa hegemonia econômica, militar e política sobre o mundo. Ele é o ator por excelência desse processo e como do outro lado do Canal da Mancha na França e uma das obras de Thomas Hobbes ele termina por legitimar o príncipe que não tem a legitimidade pela investidura, pelo procedimento, ali se tem o ponto focal da intriga que vai vender a ideia de que ele está em outras palavras, se revelando um cripto adepto de Oliver Cromwell e que está na verdade dizendo que Cromwell não era legítimo pela investidura porque venceu a guerra civil derrubou e condenou a morte o rei mas se tornara legítimo pelo procedimento ao constituir a comunidade britânica de nações e chamar para o Reino Unido o exercício da hegemonia sobre a construção do mundo capitalista com este cenário Hobbes desligado do governo do exílio volta mais cedo para a Inglaterra onde vai aguardar os acontecimentos que acontecimentos são esses acontecimentos que vão levar a constatação de que Cromwell homem forte está submetido àquele silogismo de Aristóteles que há milênios ensinaram a humanidade o que? premissa maior todo homem mortal termo médio Sócrates é homem conclusão logo Sócrates é mortal se Sócrates era mortal quanto mais Oliver Cromwell um dia se dá o seu passamento e abre-se em perspectiva uma hipótese de crise na Inglaterra essa hipótese de crise é mitigada por conta de um acordo entre as lideranças militares restantes que vai conduzir ao poder Richard Cromwell filho de Oliver Cromwell excelente jovem mas sem a vocação do poder do pai sem a política como paixão do pai sem o senso de responsabilidade e proporção relativamente ao poder do Estado que era característico do pai e boníssima pessoa mas sem esse estatuto de capacitação de gosto de realização como homem de Estado em certo tempo se estabelece uma crise de autoridade em torno de Richard Cromwell e nasce daí a ideia também militar de que se deva restaurar a monarquia na Inglaterra e é um chefe militar que subleva forças desde a Escócia e termina por levantar todo o Reino Unido em torno da ideia da restauração da monarquia a monarquia se restaura e o retorno da realeza para o poder na Inglaterra é o fastígio é o apogeu é o céu de brigadeiro da existência de Thomas Hobbes que vai ter naqueles delfins que é do cara Carlos e Jaime futuros reis da Inglaterra que vão lhe prover a existência no poder enquanto ele existir o legado de Thomas Hobbes merece ainda ser destacado no tocante a uma peculiaridade qual é a peculiaridade? para dentro o remédio jurídico político é o exercício central unitário substantivo da autoridade em torno do leviatã do soberano do príncipe do estado fazendo com que nunca mais se tenha o cenário do estado de natureza que é na verdade uma metáfora das guerras civis de que ele foi testemunha nunca mais se tenha esgarçamento do tecido social guerras civis derrubadas da realeza como a registrada na Inglaterra na década de 30 do século 17 isto é que para dentro a filosofia jurídica e política de Thomas Hobbes quer significar para fora entretanto há uma peculiaridade em seu pensamento ele não quer um mundo de segurança que ele imagina que o estado nação soberano leviatã possa prover porque ele compreende que para fora não há um ente correspondente ao estado nacional soberano que possa exercer autoridade em escala internacional não havendo esse ente não havendo força coercitiva a seu redor ele termina por declarar que para fora nas relações internacionais reinará para sempre o estado de natureza a falta de um leviatã leviatã transnacional a falta de um leviatã internacional reinará para sempre o estado de natureza significa dizer as relações internacionais na sua dimensão econômica e política serão para sempre resolvidas segundo o signo da força há uma dimensão bifronte portanto para dentro segurança para fora violência para dentro leviatã para fora a ausência da autoridade regulatória e de fato nesse entrecho também se tem em perspectiva a dupla face do pensamento roubesiano porque internamente do ponto de vista da política ele quer exercício absoluto da autoridade por meio do leviatã por meio do soberano por meio do príncipe do estado entretanto na dimensão econômica diversamente ele quer o máximo de liberdade porque ele quer o máximo de liberdade porque ele é apóstolo do liberalismo econômico porque ele é apóstolo do liberalismo econômico porque o liberalismo econômico interessa sobre a maneira ao reino unido que chamara para si o exercício da hegemonia econômica na construção do mundo capitalista e ao reino unido interessa liberdade de mercado livre trânsito de mercadorias ausência de barreiras alfandegárias vigência do princípio de que as esferas econômicas devem ser preenchidas pela livre empresa legitimação do indivíduo como força proativa da construção de novos e diferenciados cenários econômicos porque ali está plantada a semente típica do capitalismo cuja filosofia é o liberalismo e o liberalismo tem como legenda econômica a ideia do deixar fazer deixar passar que significa que em última instância deixai o indivíduo fazer deixar o indivíduo passar porque a vida não precisa de excesso de intervenção e de regulação advinda na esfera econômica do Estado ele é apóstolo do liberalismo econômico para dentro e para fora porque para fora quanto mais desembaraçado quanto mais desimpedido quanto menos barreiras alfandegárias e regulatórias existirem melhor para o exercício do livre mercado e da hegemonia econômica pelo Reino Unido de tal sorte que se trata de um pensamento bifronte de um liberal pleno em economia de um iliberal completo na política de alguém que para dentro tem um pensamento securitário e para fora uma previsão de reinado do Estado de natureza e assim Thomas Hobbes cumpre um papel ressonante porque ele é tido e havido como referência se não pai das ideologias estatistas e autoritárias que vão marcar profundamente o século XX há uma estatolatria em Thomas Hobbes assim como houve uma estatolatria na sociedade antiga em Platão temos pergunta e essa participação dos alunos é essencial para que nós possamos esclarecer matérias relevantes versadas nesta nossa narrativa e nesta nossa exposição que papel o Estado passou simbolicamente a desempenhar na reivindicação da nova ordem pergunta mais do que relevante porque nós estamos em face de um processo que é de transformação de transmutação o mundo era absolutamente fragmentado quanto ao exercício da autoridade cada feudo era um mundo em si mesmo uma autarquia e o barão da terra ali era senhor de Barássico Telo as autoridades centrais existentes no mundo medieval estavam nos reinos que eram cristãos construídas posteriormente ao assentamento ao desenvolvimento desta sociedade feudal fundada no colonato o que se tem com a transição dos reinos cristãos para os Estados nacionais soberanos é uma concentração é uma condensação de autoridade que vai conduzir a afirmação do Estado absoluto e o Estado em si mesmo é o grande símbolo nessa sua versão laica que vai reivindicar para si diante do absolutismo do príncipe um papel simbólico e efetivo central na construção da nova ordem que mais tarde vai deixar límpido claro transparente quais são as polaridades que definem a sua construção de um lado o indivíduo e sua afirmação histórica de outro a presença central do Estado é esta polaridade jurídica e política que vai definir a construção do mundo moderno indivíduo e Estado e a ordem estatal significa o que? a afirmação do Estado nacional soberano para o exercício de uma centralidade de controle e regulação diante do mundo e da necessidade de discipliná-lo socialmente e em grande medida e não sem ironia há quem diga que o mundo moderno tinha dois caminhos de construção e teve que escolher entre um deles o caminho de Hobbes e sua autoridade o caminho de Rousseau e sua liberdade igualitária e que escolheu o caminho hobbesiano do poder do Estado e da autoridade tendo uma ressonância profunda nas experiências de poder do século XX nas suas tradições concentracionárias e autoritárias quer com o fascismo quer com o nazismo quer com o socialismo de Estado esse Thomas Hobbes não teve em seguida quem ele servisse de contraste sim teve quem nós podemos indicar como contraponto do pensamento hobbesiano também um filósofo da política e do direito igualmente inglês mais jovem do que Hobbes chamado John Locke que tem uma trajetória parecida similar nas suas origens a trajetória hobbesiana porque Hobbes tinha de si a visão de que ele era singular nas matemáticas e na física e a autorrepresentação hobbesiana é de alguém que houvesse descoberto as leis físicas do movimento Thomas Hobbes foi interlocutor de Galileu Thomas Hobbes foi interlocutor de Garcendi Thomas Hobbes viajou pelo mundo conhecido e conviveu com os sábios que faziam a chamada ciência nova que é uma realidade que vai se afirmando vinculada intimamente a Inglaterra com Francis Bacon com Isaac Newton Charles Darwin século após século e John Locke no seu nascedor é alguém que vem dos mesmos segmentos sociais destinado a princípio também a vida religiosa mas atraído pelas ciências naturais John Locke vai terminar sendo médico e professor de medicina na disciplina cirurgia na Universidade de Oxford e vai ter um interesse plural pela filosofia a começar por esta questão sutil e significativa referente a teoria do conhecimento o que é possível conhecer ele é autor de um ensaio clássico chamado ensaio sobre o entendimento humano em que ele desenvolve a famosa teoria da folha do papel segundo a qual o homem nasce como tábula rasa tudo que vai ser escrito em sua vida vai ser escrito diante de sua vivência e de sua experiência social que ele não traz herança nenhuma ao nascer e como folha em branco como tábula rasa a sua experiência no tocante ao entendimento ao conhecimento vai ser uma construção externa e social a tese a rigor não procede porque a ciência avançada a superciência de agora sobretudo no capítulo da biologia da genética do DNA e dos mapeamentos que são feitos da condição humana reveladoramente essa ciência de ponta compreende que nós todos somos perpassados e carregados por heranças genéticas que há caracteres de dez gerações para cima que nos acompanham então essa folha não nasce em branco não é tábula rasa mas o ensaio de Locke é um ensaio que marca uma posição demarca uma época e revela afinal esta sua vinculação com dimensões múltiplas da filosofia avançará e avançará no sentido de uma inserção nos temas públicos porque ele tem também um lorde protetor que é ministro do rei e que cairá em desgraça e preso na torre de Londres conseguirá fugir para o exílio e levar consigo a sua corte a sua antorragem e John Locke será parte deste grupo que vai para o exílio primeiro na França depois para a Holanda este lorde protetor deste círculo morre no exílio na Holanda mas a Holanda não será abismo na vida de nenhum destes exilados porque ali reina Maria de Orange inglesa casada com Guilherme de Orange que vai se fazer protetora deste grupo e Hobbes no exílio começa a escrever aqueles que seriam o primeiro ensaio ou tratado sobre o governo civil segundo ensaio ou tratado sobre o governo civil os dois ensaios sobre o governo civil em que ele vai oferecer uma teoria social ao reverso contrastante com o argumento roubesiano esqueçamos que na sua mais remota juventude John Locke tinha sido absolutamente roubesiano 13 para 14 anos ele está no colégio em Oxford e é escalado para receber em nome da instituição Oliver Cromwell escreve um discurso escreve um poema que são de celebração de Oliver Cromwell absolutamente roubesianos em sua textura de celebração dessa autoridade central deste Leviatã que vai exercer esse poder regulatório e disciplinador sobre o mundo de tal sorte que a visão alternativa que ele vai oferecer a Thomas Hobbes significa uma outra visão do estado de natureza que outra visão é esta e o que ela deseja significar a outra visão é de que não houve no estado de natureza nenhuma natureza lupina no homem que ao contrário o estado de natureza era um estado pacífico e de convivência plena entre os homens existindo nele duas instituições que estão sutilmente colocadas que são exatamente a propriedade e a liberdade o que que John Locke quer dizer com isso que no estado de natureza já existindo propriedade já existindo liberdade nenhum estado social poderá limitá-las nenhum estado social poderá existir em desfavor da propriedade em desfavor da liberdade ele está nesse instante realizando uma interlocução sutil com o pensamento de santo tomás de aquino que dizia que a propriedade não era do estado de natureza nem do direito natural que a propriedade era do direito humano e artificial portanto ela poderia receber limites e restrições portanto da propriedade poder se exigir o cumprimento de uma função social é assim em John Locke ao contrário em John Locke o que se tem é a compreensão de que ao defender a tese de que a propriedade é do estado de natureza de que a liberdade é do estado de natureza de que a maior forma de liberdade é o exercício do direito de propriedade desde o estado de natureza o que John Locke está em última instância dizendo é que não é legítimo que nenhum governo civil nenhum estado social constranja o limite tanto proprietário quanto a propriedade ele não quer função social nenhuma exigida em torno da propriedade porque ele quer a afirmação do indivíduo e uma afirmação plena uma afirmação em profundidade como cidadão proprietário que poderá agir na esfera econômica com o maior desembaraço possível preenchendo este papel material no mundo de maneira proativa contando com um concurso suplementar do estado que vai lhe gerar infraestrutura que vai lhe conferir subsídios que vai lhe prover de meios para empreender cabendo entretanto ao indivíduo proprietário ser protagonista da esfera econômica porque se está aqui nas mesmas águas do liberalismo econômico existente em Thomas Hobbes entretanto em John Locke o que se tem não é iliberalismo político o que se tem é liberalismo político porque nesse sentido ele dá um passo à frente e se revela o primeiro liberal integral da história porque na esfera política a reivindicação de John Locke que vai estar vinculada à experiência da revolução gloriosa de 1688 vai ser uma postulação decorrente das crises que vão existir depois que se restaura a monarquia na Inglaterra e os novos reis vão pretender exercer o poder à semelhança dos reis pretéritos segundo o direito divino dos reis significa dizer absolutamente para que possam na plenitude do exercício da autoridade dever mecer ou explicação apenas a Deus e mais a ninguém no mundo real concreto e temporal porque esses reis reivindicam para si o exercício de um mandato divino que tudo lhes autoriza e reivindicam para si também aquela legenda típica do renascimento segundo a qual onde está o rei está a lei porque eles se consideram fontes da lei fontes do direito fontes da dimensão normativa da vida e esses reis da monarquia restaurada na Inglaterra vão levar a crises profundas a revolução gloriosa é feita no vazio dessas crises da monarquia para que não haja desintegração social de um estabelecimento que procura novamente o seu equilíbrio ali estão desavindos a terra o comércio a indústria a igreja a realeza a monarquia e quando o rei termina por se ausentar da Inglaterra e renunciar ao exercício do poder revelando-se católico batizando o seu jovem filho no catolicismo e conflagrando o reino unido contra si o que se tem é uma revolução que é chamada de gloriosa porque não precisou recorrer à força para se estabelecer e unificou todas essas tendências sociais em razão de um fato novo a Inglaterra desde o renascimento vem se industrializando e a industrialização da Inglaterra significa o que? Significa o advento de uma classe operária e essa classe operária vai adquirindo um estatuto político a princípio qual é a sua ligação com os fatos inusitados que a envolvem e surpreendem os primeiros operários vêm do campo desorganizado vêm dos feudos em crise e vão se submeter à disciplina fabril submetidos à disciplina fabril vão reagir contra as máquinas destruí-las no pequeno espaço de consciência que lhes leva ao entendimento equívoco de que o mal do mundo nas máquinas está mais tarde esses operários vão começar o seu processo de organização para a luta econômica que lhes conduzirá à criação de sociedades mutualistas de onde decorrerão os sindicatos modernos e mais tarde ainda esses operários vão chegar a partidos políticos porque compreenderão que sua luta não pode ser só econômica tem que ser política e daí adivinha a tradição dos partidos trabalhistas inclusive do inglês e o que se tem em perspectiva é que surge na Inglaterra Stanley um líder operário que vai ter um discurso sedutor para auditório que é exatamente o discurso teológico-político que vai lhe dizer segundo o seu pronunciamento que Deus a criar o mundo não conferiu o título de propriedade de ninguém que o mundo tem que ser regido pela posse comum das coisas aquela reivindicação dos cristãos mais primitivos segundo a qual a família universal deve solidariamente viver o que Stanley quer é uma estrutura de poder reconfigurada que tenha como propósito a unificação solidária do mundo segundo a posse comum das coisas Stanley está afinal desautorizando o mundo da propriedade privada que interessa a classe burguesa em ascensão desautorizando o mundo da concorrência que é o próprio espírito do capitalismo em marcha desautorizando o antagonismo entre classes e estamentos e castas para que ambicione ao advento de um cenário de unificação no mundo segundo o espírito de família e de irmandade no suposto teológico de que todos somos filhos do mesmo Deus portanto irmãos que solidariamente devem viver e partilhar o mundo vencer Stanley desautorizar essa emergência política do operariado significa o que unificar a Inglaterra do estabelecimento social tradicional em torno de si mesmo isto vai conduzir John Locke a ser o filósofo da revolução gloriosa de 1688 voltará para a Inglaterra no navio de Maria e Guilherme de Aragão que vão ser coroados reis do Reino Unido se transformará em ministro do comércio e será o apóstolo dessa ideia de um novo equilíbrio social por meio de um pacto jurídico político que unifique tradição e modernidade tradição câmara dos lordes modernidade câmara dos comuns de natureza eletiva segundo que princípio de que o rei reina mas não governa de que a necessidade da afirmação do governo de gabinete fazendo com que a monarquia se torne monarquia constitucional e o ideário do liberalismo político de John Locke é portanto centralidade da dimensão constitucional poder derivado da ética do consentimento por meio de partido eleição e voto e dispersão de poderes porque ele é o apóstolo dessa ideia que vai ter várias traduções mais tarde no barão de Montesquieu em Benjamin Constant com propostas distintas da sua mas que dela derivam porque ele é o defensor da ideia de dispersão de poderes enquanto o seu antecessor Thomas Hobbes era ao contrário apóstolo de que? apóstolo da ideia de unificação do poder em torno de que? em torno do leviatã em torno do soberano em torno do príncipe do estado então se um é unitarista o outro é defensor da dispersão se um está centrado na autoridade o outro está centrado na liberdade se um é liberal pela metade Thomas Hobbes liberal em economia e liberal em política o outro é liberal completo liberal em economia liberal em política o que há de comum entre os dois o que há de comum entre os dois é de que para fora nas relações internacionais eles terminam por se encontrar recordemos-nos de que Thomas Hobbes dizia que para fora não existia um super leviatã que disciplinasse o mundo e o cercasse de segurança para fora reinaria para sempre o estado de natureza segundo o signo da violência é assim em John Locke John Locke que vai ser secretário ou ministro do comércio das colônias no Reino Unido será alguém que não pregará para fora a liberdade que defendeu ardorosamente para dentro para fora ele terminará por ser o apóstolo da ideia de que as colônias devem se desenvolver e Thomas Hobbes era o ideólogo da sobrevivência das colônias dizia que as colônias eram o nervo o sangue a alma das metrópoles que aquele que amputasse uma colônia estava cometendo o maior dos crimes porque as colônias eram filhas das metrópoles e nós vamos encontrar John Locke dizendo que as colônias devem ser desenvolvidas em favor das metrópoles nisso ele é ideólogo dos interesses imperialistas do Reino Unido que tem colônias sobre colônias no mundo e ainda mais de que essas colônias devem se desenvolver com o concurso do trabalho escravo assim que ele prescreveu assim que ele defendeu assim que ele escreveu ensaio sobre ensaio relatório sobre relatório desenho sobre desenho de companhias de comércio e de exploração da terra que deveriam se estabelecer nas treze colônias de onde decorrerão mais tarde os Estados Unidos ele é aquele que defende o cidadão e a liberdade para dentro mas que prescreve o desenvolvimento segundo o trabalho escravo para fora numa bipolaridade de pensamento que nele se encontra assim como se encontrou em Thomas Hobbes nisto eles convergem de tal sorte que nós temos Thomas Hobbes liberal pela metade liberal em economia e liberal em política John Locke liberal integral liberal em economia e política e os dois com a visão problemática das relações internacionais mas ambos altamente significativos para a compreensão jurídica e política da construção do mundo moderno que é afinal um mundo que vai ser construído segundo quatro vertentes indivíduo mercado violência e estado mas essas matérias serão tratadas de maneira desdobrada e desenvolvida na nossa próxima aula muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí